Carinho, não é tudo querida Olha se a nossa relação tem que pegar mais foco Meu coração tá a julgar-me seguro É que se tu não lhe entregas eu também não lhe entrego Eu quero ouvir da sua boca Se o que sentes por mim é amor Nada tem a ver com valor Desculpas não, venhas mais como as pintas Não vamos continuar com este jogo da pimpa Olho melhor em ser e sincera Pra que eu fosse a te levar a sério Acaba com o jogo da carteira e vence o rodeio Comigo o pago é resíduo Se disseres sim também digo sim Dizes não também digo não Vem as com jeito tramitei Se não, não vês meu dinheiro Se disseres sim também digo sim Dizes não também digo não Vem as com jeito tramitei Se não, não vês meu dinheiro Simulação comigo da porta aberta Eu não sou do que fazer rodeio pra uma conquista Segura este teu charme Que meu corpo está tocando o alarme E cada passo forte o que tu dá em leva em minha sensação Mega de um buraco no espaço Eu quero ouvir da sua boca Se o que sentes por mim é amor Nada tem a ver com valor Desculpas não, venhas mais como as pintas Não vamos continuar com este jogo da pimpa Olho melhor em ser e sincera Pra que eu fosse a te levar a sério Acaba com o jogo da carteira e vence o rodeio Comigo o papo é recente Se disseres sim também digo sim Dizes não também digo não Vem as com jeito tramitei Se não, não vês meu dinheiro Se disseres sim também digo sim Dizes não também digo não Vem as com jeito tramitei Se não, não vês meu dinheiro Eu não tenho um roteio Eu não tenho um roteio Eu não tenho um roteio O papo é recente No, 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 no Não tenho um roteio Eu não tenho um roteio O papo é recente Eu não, 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 não O papo é recente O papo é recente O papo é recente Não tem um roteiro, não tem um roteiro, eu não tenho roteiro A afueração, eu não tenho roteiro, não tenho roteiro, eu não tenho roteiro O regresso Se inscreva no canal.